O líder do PS acusa o PSD de dizer uma coisa antes das eleições e de fazer outra logo a seguir. António José Segura diz que o governo está a preparar-se para fazer mais cortes na função pública. Os portugueses já estão habituados a que o primeiro-ministro e o PSD digam uma coisa antes das eleições e façam outra depois das eleições. Há dois anos também disse que não ia despedir funcionários públicos, também disse que não ia cortar salários, também disse que não ia retirar o 13º e o 14º mês aos funcionários públicos e fez precisamente o contrário. O PSD diz que o PS está a confundir e a assustar os eleitores com o fantasma dos despedimentos. Lamento profundamente essa postura do líder do Partido Socialista. Se há governo que de forma completamente transparente assumiu antecipadamente todas as medidas que tinha previstas para o Orçamento de 2014, foi este governo.